A jornalista Fabiana Mingoni mostra como a música e formas criativas de fazê-la ajudam no fomento à dignidade da vida humana. Uma banda muito especial. Primeiro pelos seus integrantes, que são exemplos de superação, transmitindo alegria independente de suas deficiências. Depois pelos instrumentos usados. Aqui eles fazem música com pneus. A banda foi uma ideia surgida aqui na escola, que a gente estava trabalhando com o meio ambiente. E aí então resolvemos fazer os pneus, tambores com pneus, devido ao fato de que também era inviável para a gente montar uma banda. Então, ao invés de comprar uma banda de instrumentos convencionais, nós montamos com pneus, assim, que ficou interessante, diferente. Esta é a primeira banda de pneus do estado de São Paulo. A Pai de Monte Aprazível, no interior paulista, lançou esta ideia e hoje utiliza a banda como um recurso para ensinar esses alunos tão especiais. Por serem alunos especiais, a banda, ela ajuda muito em todas as reações, em todos os aspectos. Aspecto motor, psicológico, a parte didática melhora muito. Trabalha o aspecto de música, regiões, trabalha a coordenação motora, tempo e espaço, socialização deles é muito boa. O projeto tem feito sucesso. Os alunos e músicos desta escola já foram convidados, inclusive, para tocar em vários eventos. Eu amo essa banda, só saio daqui quando acabe essa banda. Eu acho legal a banda, eu gosto muito de participar. Acho muito legal participar, tocar, para todo mundo ouvir. Eu acho legal tocar com meus amigos, se divertir, brincar. Muito legal, é um negócio novo que a gente está aprendendo a tocar. A banda Doutor Borracha se tornou na vida desses alunos mais do que um projeto escolar. Ela é a prova de que com fé e força de vontade, todos são capazes de superar os desafios, transformando a vida em uma melodia de felicidade. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.